Sargento que traficou cocaína em avião da FAB é condenado a 14 anos de prisão. É o que destaca a Jovem Pan. Confira! A Justiça Militar da União condenou nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, o sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, por tráfico internacional de drogas. A pena é de 14 anos e 6 meses de prisão. O militar foi preso em 2019 ao desembarcar de um avião da Força Aérea Brasileira. Com 37 quilos de cocaína em Sevilha, na Espanha, a aeronave fazia parte da comitiva que acompanhava viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão para a reunião do G20. Rodrigues também deverá pagar 1,4 mil dias multa fixados em 1,30 avos do salário mínimo. A pena já cumprida pelo militar na Espanha, onde está preso, poderá ser descontada da nova condenação se a sentença espanhola for homologada pelo Supremo Tribunal de Justiça. É o famoso chupa que a cana é doce.